Bem, hoje pela manhã, tenho um prazer estar aqui com a minha amiga Michele, a gestora aqui da UBS Arcovigir. Hoje numa visita aqui para a gente poder ajudar. A gente vem buscar em busca de ajuda. Já encamei as demandas necessárias para a secretária Chad e também para o subsecretário Nagy. E breve, breve, com certeza. E as equipes da infraestrutura da secretaria estarão aqui. E também já vermelho novamente que a limpeza. Hoje é aqui que no passado foi o fim. Mas infelizmente muita gente ainda se acostumou jogando lixo, onde não é para jogar lixo. E principalmente com uma falta de respeito imenso. Jogar lixo, possa não jogar. É isso que a gente acha que está achando a nossa visita. É muito bom receber a oportunidade, porque a gente consegue mostrar algumas dificuldades que a gente vem enfrentando em questão de infraestrutura, agradeço a sua estrutura. Sempre foi nosso parceiro aqui. Toda a solicitação que a gente faz, a gente é atendido. Então gostaria muito de agradecer a sua visita hoje. E como vice-lida do prefeito, na Câmara Municipal, essa é importante, para jogar na rua. Mas uma parceria com a comunidade, uma parceria com a sociedade. E para que a gente possa ajudar a prefeitura a administrar essa cidade. E ativistar a saúde também a nossa responsabilidade. Obrigada.